Estive aqui no começo do governo do presidente Lula e aqui também tinha tomado posse do governador Elton Fulvalho e aqui celebramos uma parceria e ali era o início do novo Bolsa Família. Fizemos ali em busca ativa pessoas que estavam passando fome, pessoas da extrema pobreza e não conseguiam acessar na época o Auxílio Brasil. E a gente alcançou bons resultados. Começo agradecendo ao estado do Pará, aos municípios, a rede de sumas, porque nós alcançamos 184 mil famílias que aqui passavam fome e passaram a ter benefício do estado do cadastro. Agora voltamos novamente e o presidente Lula teve compromisso com o desenvolvimento do Pará. Para cá a destinação de cerca de 70 bilhões de reais para a parte estruturante. Obras de estradas, aeroportos, energia, obras voltadas para habitação, para um conjunto de outros investimentos. Mas o presidente quer um desenvolvimento econômico e ele também possa ter junto um desenvolvimento social. E aqui a gente dar as mãos às pessoas mais necessitadas para que a gente possa garantir um conjunto de programas. E fazer isso, como celebramos hoje aqui, com 24 ministérios, CAISAM, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, junto com o setor social, ordenado aqui pelo ministro Márcio Maceiro, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E de um lado a gente faz transferência de renda, aqui mais de 14 bilhões à disposição do estado do Pará de transferência de renda. Também complemento alimentar e hoje aqui estamos autorizando vários programas, vários ministérios, próximo de 700 milhões de reais, 695 milhões de reais exatamente. Para quê? São programas para colocar água onde não tem água, para garantir o apoio, a produção de alimento, o apoio para que se tenha cozinhas solidárias, para garantir melhorias ali em estruturas públicas, como escolas, unidades básicas de saúde. São investimentos que também apoiam aqui as iniciativas de cooperativas, de associações, de pequenos. O presidente Lula, inclusive, deve na próxima semana lançar o programa Acredita, que vai dar ainda mais condições de apoio ao empreendedorismo, assegurar que a gente tenha com isso, a moradia para quem não quer, chegar com energia onde não chegou, chegar com comunicação, apoio à pesca e aquicultura, aqui com o ministro André, para integrar essas ações do governo federal com as ações do governador Helder, que ele, por exemplo, ele tem um PAA, ele tem um programa relacionado aqui ao estímulo, à qualificação, ali o assessoramento, a rede de assistência técnica, a regularização da terra, ou seja, são recursos, portanto, que têm por objetivo a chamada promoção da dignidade, garantir que essas pessoas não só saiam da fome, mas possam ter pelo emprego, pelo empreendedorismo, a condição de sair da pobreza e alcançar a condição de um padrão de qualidade de vida adequado. É essa integração que celebramos hoje no Pará. A pegada da determinação do presidente Lula de retirar o Brasil do mapa da fome. Então, nesse primeiro ano, o governo do presidente Lula catirou em torno de 40,800 pessoas que estavam na fome. Nós chegamos a 33 milhões de pessoas passando fome. Hoje, dessas 33, 13 milhões já saíram. Então, o nosso trabalho é que durante os próximos três anos a gente possa retirar todas as pessoas que estão passando fome para vir para ter uma alimentação saudável e digna. Então, aqui são investimentos concretos. Neste ano, foram viciados quase 700 milhões de recursos de várias áreas para o Estado do Pará, dos quais 165 milhões para o arquiteto de Marajó. E isso sendo construído com a participação da sociedade. Não tem política pública que dê certo na sua totalidade se não tiver a construção da sociedade, se não tiver a formulação da sociedade, se não tiver o controle da sociedade. O que a gente faz conjuntamente? As chances de acertar são maiores do que de errar. Então, essa é a determinação do presidente que a gente possa ouvir a população em todas as ações de políticas públicas. E o povo sabe onde está a dor. Sabe onde estão as suas necessidades. E demandam essa necessidade. E o papel do governo é fazer as entregas para que possa resolver os problemas da população. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje no Pará, com a ação coordenada pelo Ministério, como disse, com a participação de 24 Ministérios e com a participação social concluída. Essa é a determinação do presidente. Não vamos fazer nada sem ouvir o povo e sem combinar o jogo futuro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.